A galera de Petrolina também se encontra aqui, e aí? Fica a desejar ou tá igual as cidades grandes a festa de janeiro? A galera de Petrolina tá legal aqui, curtindo bastante aqui, ó. Tá massa demais, ó. Viemos de Petrolina pra curtir aqui. Tá bom demais aqui em Uriguri, ó. Carnaval vai dar show lá em Petrolina. Juazeiro.